Olá, pessoal. Hoje vim falar com vocês sobre um tema que é muito recorrente no dia a dia da Defensoria Pública, o acesso de crianças com deficiência à educação. De acordo com a lei, a pessoa com deficiência tem direito à educação pública e gratuita, preferencialmente na rede regular de ensino e, se for o caso, ao atendimento educacional especializado, incluindo a oferta de tradutores e intérprete de libras, bem como de guias e intérpretes. A lei ainda determina que a escola providenciará, sem custo adicional, profissional de apoio para o aluno com deficiência e que tiver necessidade desse profissional, desde que tal deficiência seja comprovada, em regra, por relatório médico ou de profissional de saúde. A escola deverá também adaptar o conteúdo aplicado de acordo com a necessidade da deficiência, por exemplo, adequando trabalhos, atividades e provas de forma acessível e disponibilizando recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, bem como concedendo dilação de tempo para a realização de provas, dentre outras possibilidades, em busca do melhor aproveitamento do aluno. Espero que tenham gostado e até a próxima!